Olá pessoal, Salve Maria! Recentemente eu visitei a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, que é um dos templos mais icônicos da cidade de Salvador, na Bahia, e guarda uma profunda ligação com a história religiosa e cultural do Brasil. A construção iniciou em 1739 e foi concluída no final do século XVIII. E é um exemplo notável de arquitetura barroca, misturando elementos do rococó. A devoção à Nossa Senhora da Conceição da Praia remota o período colonial e a igreja foi erguida sobre as ruínas de uma capela ainda mais antiga, datada de 1549, ano da fundação de Salvador. Sua localização próxima ao porto da cidade simboliza a proteção dos navegantes e pescadores que recorriam à Virgem Maria, pedindo sua intercessão. A fachada de pedra, Lioz, trazida de Portugal, é um dos detalhes que impressionam juntamente com o rico interior, adornado por talhas douradas e belíssimos altares, onde as imagens sacras remetem à grandiosidade do catolicismo no Brasil colonial. Todos os anos, em 8 de dezembro, a festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia reúne milhares de fiéis. Essa celebração é uma das mais antigas do Brasil e reflete a profunda fé mariana do povo baiano. A Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia é, portanto, muito mais do que um edifício religioso, é um símbolo da história, da fé e da cultura que uniu e ainda une o povo de Salvador em torno da devoção à Mãe de Deus, Maria. E sem dúvidas, a igreja é uma das maiores e mais belas do Brasil do que se refere à arquitetura clássica e à arquitetura que remetem ao período clássico e de grande valor arquitetônico para o Brasil. Marca também o interior como algo que remete à nossa cultura e à nossa ligação que nós temos com o catolicismo e o povo português. E aqui, eu deixo com vocês algumas imagens do interior da igreja e de tudo o que os quadros, as pessoas quem visitar essa igreja de Salvador vai se maravilhar. não só com aspecto arquitetônico com a beleza da igreja mas com toda a história que você pode ver e presenciar dessa igreja que é uma das igrejas mais lindas do Brasil. Deus abençoe. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.